Fala aí rapaziada, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no final pra vocês e galera no vídeo de hoje a gente tá aqui no Rebaixados Elite Brasil pra trazer mais um vídeozão top pra vocês e rapaziada no vídeo de hoje eu tô aqui com essa S10 mano, do inscrito, o inscrito pediu pra mim andar com a S10 dele e eu tô andando aqui e galera é o seguinte eu tinha parado de gravar Reb por um tempo, porém agora eu voltei né galera eu vou gravar Reb e GTA ao mesmo tempo eu vou postar GTA de manhã e de tarde eu posto Rebaixados Elite Brasil então esse galera mano, se liga na S10 desse inscrito deixa eu dar um zoom aqui nela, ó, se liga, tá muito da hora esse S10 é isso, velho, ó, vou abrir aqui pra vocês verem, ó, olha o som, mano, tá muito da hora olha o interior, mano, que carro chato, né mano então é isso aí galera, bora que bora, só vamos embora tá dando esse rolezão aí maroto com S10 inscrito ó, ó como é que ela vem ixi, subi na calçada, foi mal inscrito, só tô andando aqui com ela não foi minha intenção jogar ela na calçada quase bati ai meu filho ó, ó, mano, eu vou puxar a capota aqui, ó mano, como o inscrito não falou a rota da S10 nem a cor eu equipei do jeito que eu achei mais da hora, tá ligado então, mano, se a S10 não tiver equipada do jeito certo não é minha culpa, você não colocou a cor da S10 então é isso aí galera e rapaziada, você que quer que eu ande com o seu carro aqui no meu canal é só você comentar aí rapaziada nos comentários ah, Felipe, anda com o meu carro e fala o nome do seu carro, tá ligado então eu ando com ele pode comentar qualquer carro se eu ver carro que não tem aqui no rebaixados ali de Brasil eu gravo com carros que tem lá no GTA beleza então é isso aí, ó bora ver se faz drift tá, pega, mano chegou a bater ali então é isso aí, galera bora que bora salvamos ó, S10 mano, essa S10 tá da hora, velho tá da hora vai comigo, mano eu achei ela muito da hora ó, se liga mano, que S10 tá da hora tchum você é louco, mano ó você tá doido mano, eu vou ali, ó se liga, galera ó, eu vou ali, ó vou passar por aqui eita bora que bora, velho salvamos ó, vou cortar aqui por dentro eita, lasqueira eita, lasqueira a porra, menor eita, foi mal inscrito não, foi minha culpa ó, já tô voltando pra pista de novo ó, se liga, galera bora, bora aumentar a suspensão dela pra ver bora aumentar pra ver ah, não ela alta fica muito feia tá ligado eu tenho que deixar ela pique, pique como pique adrenalina vou cortar ela ó, já vou deixar ela soltadona agora sim deixa eu só dar um toque na suspensão lá de trás aí, meu pique agora sim falou com o Felipe olha isso, mano você tá doido que que é isso, papai que que é isso nossa senhora ó, vou tá descendo aqui do carro ó vou tá descendo aqui do carro ó, vou abrir essa capota aqui ah, aparentestíssimo ó agora vou ir aqui na rejeição piquezão, ó ó, ó ó, ó ó, pega, pega, pega ó, pega ó, pega ó, pega ó, pega ó, vem ó, vem ó, vem ó, ó ó ó ó ó eita doido meu parceiro mano, que nós brinca, tá ligado? não é? aqueles filhos aqui e ai sim, mano deixa eu entrar aqui no carro bora que dá bora que dá ali e ai sim, ó bora que bora só vamos mano, essa ideia está muito daora meu parceiro deixa eu fechar a capota ali ó E é isso aí ó, bora que bora aí, tô entrando na rua errada Pra cá, pra cá, cabareira Mas eu já tô até me perdendo aqui, tem tanto tempo que eu não já vi jogo Tô até me perdendo aqui já na cidade Ó, se eu virar aqui Abre-te-se-se-mo Fecha-te-se-se-mo Tá ligado, né? Ó, deixa essa ideia aqui Então é isso aí galera, vou deixando o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo, já vai deixando o seu like Andei aí, né mano, quase 10 do inscrito Então é isso, tamo junto Valeu, falou e fui